Não, 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 pressa, seu man! Que não? Som do reggae, beleza? E curtindo uma sequência reivindicada por aqui, não? Vou dar um rind dessa música só pra mixar, calma aí. Pessoal, tudo por aqui? Hoje, esperta, gente legal. Vamos só achar bagagem aqui. Que que é isso? Vamos lá. Seguindo... Qual o nome do cara, rapaz? Ai, ai, ai. Beleza, então. Cachata Floyd. Aí, um abração pra todo mundo que tá aqui. Beleza, deixa eu ver aqui. Pessoal, vamos mandar um freestyle aqui, cara. Grande Teco Rasta tá por aqui. Ai, ai. Teco Rasta. Mande abração pra você, brother. Beleza, então. Segura aí, ó. Segura aqui, gente, agora. Remix, 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 remix aqui de... Olha só o som dos caras aqui, ó. Estiveram por aqui. Oi. Aí, mandando um super alô aí pro Mazarop, amigo aí do Cientista.